Fala, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal do Vale Concursos. Eu, professora Angélica, estou com você aqui hoje, com destino à nossa aprovação, não é assim? Nesse momento nosso vale tudo, a gente sabe que a prova está aí já, né? Graças a Deus, quem se dedicou, quem estudou, não é verdade? Com destino aí, né? A aprovação na Polícia Militar de Minas Gerais. A prova já está batendo a porta, não é assim? E nós temos a obrigação, o nosso compromisso com você, de trazer aqui um revisional rápido, que é o nosso momento aí, vale tudo, onde vale a sua aprovação, né? Professora Angélica já tinha colocado no slide ali, onde vale a sua aprovação, onde vale a sua mudança de vida, onde vale tudo que a gente puder comentar aqui com relação ao que pode ser cobrado em prova para você. Eu falo que português não tem jeito, infelizmente a gente tem muita coisa sendo cobrada em língua portuguesa, mas nós estamos aqui para atribuir e bater um papo, esse papo revisional com você, ainda antes da sua prova acontecer, viu? Então, né, você que se prepara, que preparou, que estudou com a nossa equipe aí, acredito que você esteja totalmente preparado para gabaritar português aí na sua prova. Deixa eu falar com você uma coisa, nós iniciamos aqui o nosso vale tudo, né? Não deixe na nossa aprovação. E eu quero te convidar, viu? Você, que é nosso aluno, que estuda com a gente aí, né? Na plataforma, enfim, que assiste as nossas aulas aqui no canal do YouTube, vou te convidar, nós temos um curso de questões muito bacana para você poder praticar ainda antes da sua prova acontecer. Então, vale a pena você acessar a nossa plataforma, né? Ou fazer contato com o nosso atendimento e adquirir, eu não sei, eu acredito também que o link dele deve ficar aqui na descrição, e adquirir o nosso curso de questões. Está focadíssimo, tá? 100% focado aí, de acordo com o edital, te preparando com qualidade, a gente tem muitas questões aí, português, matemática, raciocínio lógico, história, geografia, temos muitas questões dentro do nosso curso para você poder praticar, porque ainda dá tempo, né? Antes da sua prova acontecer, ainda dá tempo, e se você não praticou questões, é muito importante para você. Então, faça contato aí, né? Com o nosso atendimento, ou entre, né? Acesse nossa plataforma, fique à vontade para adquirir esse curso de questões específico. É específico, é totalmente direcionado à APM do Espírito Santo, beleza? Uma ótima oportunidade para você, igual eu disse, né? Para você poder praticar, fazer as questões de acordo com o que a banca realmente vai cobrar de você. Está tudo bem direcionado lá. Então, não perca a oportunidade de praticar questões ainda antes da sua prova acontecer. Vamos lá, então? A professora Angélica no comando partiu aqui para o nosso cronograma programático, que nós vamos bater um papo, né? Com relação à disciplina aqui. Vamos ver direitinho, olha só. Compreensão, interpretação e inferência de texto. Bom, nós temos isso aí, nós temos tipologia e engenheiros textuais. Aqui, eu vou dizer para você o seguinte, o aluno vira para mim e fala assim, professora Angélica, nós estamos em um revisional, então nós vamos bater um papo legal aqui agora, tá? O aluno vira para mim e fala assim, professora Angélica, fala para mim, professora, o que vai cair na minha prova, hein? Professora, o que é certeiro? Mas é certo mesmo de acontecer em prova de concurso público para mim, professora. Isso que a gente viu aqui agora no cronograma, tá vendo? Compreensão e interpretação, tipologia e engenheiros textuais, isso está em praticamente toda a prova de concurso público. É verdade, professora Angélica, você está escondendo isso aqui de você, não. Isso está em quase toda a prova de concurso público, tá? Isso aí é a única certeza que nós temos nas nossas provas, no quesito língua portuguesa, com relação a isso. Interpretação e compreensão, tipologia e engenheiros textuais. Aqui, eu quero conversar com você, porque ainda dá tempo, e quando você adquire o nosso curso de questões, tem questões voltadas para isso lá, o que acontece? Aqui, a banca pode cobrar, vai te dar um texto lá como gênero, porque o gênero é o texto que vai vir aplicado na prova, e pedi a você para observar a qual tipologia aquele texto faz parte. Se ele é um texto dissertativo, se ele é um texto injuntivo, se ele é um texto descritivo, se ele é um texto narrativo. Lembrando que você que estudou conosco, na nossa plataforma, você que está ali, conhece a nossa plataforma, beleza? Você sabe tanto quanto eu, olha só que delícia isso aí, você sabe tanto quanto eu que, olha só, sabe tanto quanto eu que todas as tipologias possuem características específicas dela. Por exemplo, a narração. Lá pode falar na questão da prova que o texto é narrativo, porque ele possui os elementos da narração, que são tempo, espaço, enredo, não sei o que, personagem, não sei o que. E aí, você sabe isso? Você sabe que o texto narrativo, ele possui os elementos da narração? E compõe a narração? Você prestou atenção nisso quando você estudou? Ah, você sabe que lá no personagem, você pode ter um personagem narrador e um personagem observador? Você lembra isso? Ah, você estudou também lá na tipologia da descrição? Você viu lá que a característica fundamental da descrição, e geral dos textos descritivos, é aparecer formas nominais dentro do texto? Do gerúndio, do participio, do infinitivo, enfim. E também, olha só, como característica de um texto descritivo, além das formas nominais, a presença dos tempos presente e pretérito. E aí, você lembra, né, que você estudou isso aí lá? Se você não lembra, então tá vendo como é muito importante, interessante, você ainda voltar ao conteúdo e dar uma observada rápida pra você poder fazer a sua prova ciente daquilo que pode acontecer. Depois não vai falar que a professora Angélica não avisou. No mais, questões que voltam lá para o texto são de extrema importância também pra você. Aí a gente tem aqui o seguinte, variação linguística. Olha, eu vou colocar aí na tela, né, pra você poder acompanhar. Nessa variação linguística, pode acontecer algo dentro do texto que fala sobre, ah, o texto está numa linguagem coloquial. Pode te pedir isso. Marque a alternativa que contenha linguagem coloquial, né, referente ao texto aí. Ou que está de acordo com a norma padrão, né, a norma culta. Ou que pede pra você poder avaliar onde possui uma gíria, né, ou uma linguagem vulgar. Essas são as variações que nós estudamos no nosso preparatório. Vou deixar na nossa aprovação, na nossa prova que vai acontecer agora, viu? Polícia Militar do Espírito Santo aí pra gente. Aí tem outro item aqui que fala assim, processo de comunicação e as funções da linguagem. Olha o que é que nós temos aí. Nesse processo de comunicação e funções da linguagem, tem ali o quê? As funções. Nós vimos no nosso curso, no nosso preparatório, inclusive no curso de questões eu preparei muita coisa sobre isso pra você poder associar também. Nós temos, dentro dessas funções da linguagem, nós temos função conativa, função metalinguística, né, apelativa, nós temos vários tipos de funções. É uma aposta minha de prova pra você. Então, se você não lembra essas funções da linguagem, por gentileza, volte ao material, estude essas funções da linguagem aí, porque pode ser sim uma aposta. É uma aposta minha frenética de prova. Depois você vai fazer a prova, manda mensagem pra mim e fala assim, professora, realmente caiu uma questão de funções da linguagem. Se não cair, beleza, né, diante de tanta coisa que a gente tem pra estudar aqui, ok. Pra gente poder revisar, conversar, ok. Mas, é uma aposta minha, até mais que a variação linguística, pra você ter uma ideia em quesito de prova. Ah, então cuidado aí com essas funções da linguagem, porque pode acontecer sim, tá? E agora a gente vai conversar aqui sobre relações semântico-léxicas, né, que são aí metáfora, metonímia, antonímia. Eu achei muito interessante desse edital, quando eu fui trabalhar, até colocar a... fazer a análise das aulas, né, pra gente poder trazer, colocar no curso com qualidade pra você. E até mesmo no curso de questões, pra preparar esse curso de questões, eu achei muito bacana que esse não, né, o nosso curso de questões focados pra Polícia Militar do Espírito Santo aí, eu achei muito interessante que foi bem... O edital, ele veio bem objetivo, ele pediu metáfora e metonímia. Olha só. Primeiro, no primeiro momento, né, ele pediu metáfora e metonímia. Aí o que que acontece? Nessa metáfora e metonímia envolve figuras de linguagem. Eu espero que você saiba bem metáfora e metonímia. É que a metáfora é a comparação e forma de afirmação. A metonímia, né, é aquela... é uma parte pelo todo, não é assim? Algo que represente o todo ali, né? Então, nós temos... Pediu agora, olha, antônimo e sinonímia. É sinônimo e antônimo, né? Assim como pediu hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e outras coisas. Então, isso é tranquilíssimo também de acontecer, tá? De a gente avaliar em quesito de prova. A única coisa que a professora Angélica acha é que vale a pena você realmente prestar muita atenção nessa metáfora e metonímia pra você não errar lá, viu? Porque redundância é vários sentidos, né? Você foi redundante. Então, vários sentidos... Não, desculpe, ia falar duas vezes a mesma coisa. Isso é a redundância, né? Você colocar... Você visualizar lá duas ou três informações que falam a mesma coisa. Geralmente é duas vezes, né? A mesma coisa. Isso é você ser redundante, tá? Tem que tomar cuidado com isso aí também. Agora nós vamos para a norma ortográfica. Bom, daqui pra frente, nós precisamos lembrar com precisão e associar mesmo. Então, vamos... Se você ainda não parou pra anotar, anota aí o que a professora Angélica tá falando com você. Desse nosso vale tudo aqui é muito importante pra sua aprovação, né? Nós estamos aí nessa reta final, nesse momento final, antes da prova acontecer ainda. É muitíssimo importante pra você. Olha só. É norma ortográfica. O que que acontece aqui? Aqui é ortografia. Pessoal Angélica, o que é que eu preciso levar pra minha prova no quesito ortografia para que eu possa gabaritar, não é assim? A minha prova lá. O que... Pessoal, o que que você acha? O que que a senhora acha que eu preciso levar pra minha prova? Bom, a primeira coisa, tá? A primeira coisa. Você precisa levar pra sua prova aquele princípio de que você precisa saber avaliar quando uma palavra está escrita corretamente. Se você sabe avaliar quando a palavra está escrita corretamente, já é a primeira questão que é possível de prova pra você. Ah, se a palavra vai ser escrita com C cedilha, se ela vai ser escrita com E, com CH, se ela vai ser escrita com C sem o cedilha ou com o C cedilha, se ela vai ser escrita com CH ou com X, se ela é escrita com S ou com dois S. Às vezes, a palavra tem um SC onde ela precisaria ter somente um C. Então, é isso, tá? É a escrita correta das palavras. Primeira particularidade de prova pra você. Agora, ainda no quesito ortografia, vale muito a pena também você associar direitinho e levar pra sua prova o que diz respeito ao uso dos porquês. Inclusive, ontem, a gente estava até aqui no Vale Concurso, numa turma presencial que a gente tem, conversando sobre esses porquês, resolvendo questões sobre esses porquês. Por isso que eu falo que o curso de questões é muito importante pra você ainda antes da sua prova acontecer, tá? Você adquirir o curso de questões porque nós temos questões do porquê lá, a professora Angélica colocou lá pra você e é uma aposta de prova, tá? Principalmente, você tem que levar pra sua prova aqueles quatro porquês, né? Ah, o porquê separado sem acento no início de frase interrogativa. Ah, o porquê separado com acento final de frase interrogativa. Ah, o porquê junto sem acento. Geralmente usado em frases declarativas, não é assim? Ah, o porquê junto com acento agora, ele tem que acontecer basicamente. Em uma frase declarativa, como ele é junto com acento, porque antes dele tem que acontecer um artigo, porque ele tem a função de um substantivo ali. Então, isso, essas regras básicas do porquê, você precisa levar pra sua prova, tá vendo? Pois é, então não é complicado. É só você associar, analisar, pra dar tudo certinho ali. Outra coisa, né? Que a gente tem aqui também, ainda dentro da ortografia, é o uso do hífen. Pelo menos as regras básicas do uso do hífen, a gente precisa levar pra prova. Por exemplo, se o primeiro elemento termina com uma letra, e o segundo começa com a letra, a mesma letra que encerrou o primeiro elemento, tem que ter um hífen ali entre eles. Se o primeiro elemento, por exemplo, terminou com uma letra, e o segundo elemento começou com a letra diferente, não tem hífen mais, nós vamos juntar tudo. Se o primeiro elemento tá ali bonitinho, e o segundo elemento começou com H, hífen obrigatório ali também, pra separar os dois. Então, essas regras básicas do hífen, nós precisamos levar pra nossa prova. Tá vendo? Então, é associar mesmo, né? Pra gente poder não errar aí, e fazer um negócio bacana lá na prova, direitinho. Aí a gente vai agora para a morfocintase. Vou jogar aqui na tela pra você poder acompanhar. Olha, nós estávamos no item 6 na ortografia, tá? Agora a gente vai para as classes de palavras. Olha aí o quanto pediu, né? Substantiva, adjetiva, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais, e seus respectivos empregos. Seus respectivos empregos. Você que está aí do outro lado, precisa saber os respectivos empregos das classes de palavras. Ah, tá. O que é o substantivo? Quando ele é empregado, né? Ah, tá. O adjetivo, ele serve pra quê? O artigo, ele vai fazer o quê? Enfim, a função de cada classe gramatical, nós precisamos ter conhecimento delas. Essas funções de cada classe de palavras, né? De cada classe gramatical aí. Então, olha o que acontece. Quando se tem substantivo, adjetivo, tá? Vou jogar na tela aqui de novo pra você. Quando se tem substantivo e adjetivo, preste muita atenção, por gentileza, tá? No quesito flexão, principalmente de gênero, feminino e masculino, né? O masculino e feminino mais certo. E a flexão de número, que é singular e plural. Preste atenção nessas flexões, por favor. Tanto do substantivo quanto do adjetivo. Principalmente do substantivo ou do adjetivo composto. É uma grande possibilidade de prova. Às vezes, na sua prova também, pode acontecer o que a gente trabalhou no curso de questões. E foi com relação a uma questão só, pedir várias classes gramaticais. Vocês podem destacar as palavras do enunciado e pedir pra você poder avaliar, respectivamente, qual é a classificação daquelas classes ali, daquelas palavras destacadas, né? Aí, a primeira destacada é uma substantiva, a segunda é o quê? Uma adjetiva, a terceira é o quê? Um artigo, né? A quarta é o quê? Um numeral, e assim vai. Qual é, né? As funções, qual é a classificação ali das classes de palavras. Então, tem isso tudo aí que a gente pode associar, tá? E é muito importante pra gente também. Aí, vamos continuar aqui, porque nós temos o seguinte, olha. Dessas classes todas que eu tenho certeza que você estudou, tá? Tenho certeza absoluta que você estudou todas essas classes que a gente tem aqui. É importante você frisar na sua prova substantivo, pronome, conjunção, olha só, e verbos, tá? O verbo aí é muito importante você frisar na sua prova. Engraçado, né? Veio substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, não é assim? E o verbo veio lá embaixo, olha, o verbo veio no próximo item. É questão de prova, tá? Porque, como eu disse, né? O que você vai priorizar no substantivo? Você vai priorizar as flexões de gênero e número, tá? Masculino, feminino, singular e plural. Ah, professora, você pediu pra eu levar pra minha prova, tentar lembrar, porque ainda dá tempo, do pronome. Pois é, o pronome, o que é interessantíssimo você levar pra sua prova, tá? Com relação ao pronome. Você vai levar o quê? A colocação pronominal. Você vai tentar associar ainda antes da sua prova a classificação do pronome relativo, porque pronome relativo é bomba de prova. Uma questão de pronome na sua prova é fato acontecer, tá? Então, ou vai pedir colocação pronominal, ou vai pedir classificação de pronome. Então, principalmente aí, né? Os pronomes pessoais, os pronomes relativos, as formas pronominais e a colocação pronominal. Enfim, tem muita coisa pra gente poder levar pra nossa prova aí com relação ao estudo do pronome, tá? Aí a gente leva agora também, sabe que a gente precisa levar agora também pra prova o quê? O verbo, né? Mas antes da gente chegar no verbo, vamos lá. Nós temos aqui, advérbio, preposição e conjunção. Essas três classes, elas têm ganhado muito espaço em provas de concursos públicos atuais. E eu vou dizer pra você por quê. Por isso que eu quero chamar a sua atenção e conversar com você. Porque nós estamos aqui num vale tudo, né? A gente conversa agora aqui no canal do Vale Concursos sobre as principais possibilidades de prova pra você. E dentro de português, que tudo é possível pra aquele que crê, né? Vamos falar assim. A gente tá, nós estamos dialogando aqui sobre cada item. O que é que você vai associar? Isso a gente tá fazendo aqui pra que você obtenha êxito na sua prova. Entendeu? Pois é. Então, olha só. Dentro do advérbio, né? Preposição e conjunção. O que é que eu quero que você entenda? As relações semânticas de cada classe. Se te der um advérbio, te der uma preposição, te der uma conjunção, há uma possibilidade gigantesca da banca cobrar a relação semântica, tá? De cada classe. Não é à toa que elas estão lá, ó. Advérbio, preposição, conjunção. Em sequência. Por quê? Porque pode ser cobrado lá as relações semânticas. Então, cuidado com o sentido. Para, respira fundo na hora que você for observar a questão. Pra você poder não errar ali, viu? Então, nós temos ali isso tudo aí, tá? Aí, o que que acontece agora? Olha, é interjeição mamão com açúcar, né? Eu quero que você pula agora, já que você viu o substantivo e o pronome. Adverbe, preposição e conjunção. Pula agora para o verbo, lá no item 8. No verbo, presta atenção no que pode cair. Uma questão de tempos e modos verbais e uma questão de vozes verbais. É as duas possibilidades de prova pra você, tá? Tempos e modos verbais e vozes verbais. E o bisu da professora Angélica aqui, com relação a isso, é o seguinte. Eu já falei agora há pouco, né? Dos pronomes, o que que você precisa associar entre preposição, adverbe e conjunção. E agora o bisu do verbo vai da seguinte forma pra você que se prepara aí pra Polícia Militar do Espírito Santo. Olha só. Cuidado quando a questão te pedir justamente o que eu falei que é a primeira possibilidade. Tempos e modos verbais. Por que que eu falo isso com você que está me assistindo aí agora? Por quê? Porque com relação a isso, a esses tempos e modos verbais, você precisa prestar muita, mais, muita, mais, muita atenção mesmo no quê? Na... Quando o enunciado coloca um verbo destacado, tem duas possibilidades, né? Tô aqui pensando nas duas possibilidades pra te explicar. Isso tem duas possibilidades desse tempo e modo verbal. A primeira é o enunciado destacar o verbo conjugado, pedir pra você marcar a alternativa que melhor determina o tempo e o modo daquele verbo destacado no enunciado. É lógico que lá no enunciado eles não vão colocar o verbo na primeira pessoa do singular, né? Eu. Eles não vão fazer isso. Eles vão colocar um verbo lá que esteja lá na primeira pessoa do plural, na segunda do plural ou na terceira do plural. O que que você vai fazer? Você vai voltar aquele verbo destacado pra primeira pessoa do plural, olha o que que você vai fazer, tá? Vai voltar ali o verbo destacado pra primeira pessoa do plural, do singular, desculpe-me, pegou lá da forma como ele aconteceu. Ah, se ele aconteceu na primeira do plural, na segunda do plural, na terceira do plural, você vai voltar o verbo pra primeira pessoa do plural, do singular, tá? Voltou pra primeira do singular, é mais fácil você lembrar o tempo do verbo quando ele está na primeira pessoa. Não é à toa que lá no nosso preparatório o professor Angélica explicou isso tudo pra você, como é que faz direitinho pra não ter erro. É assim? Ah, por exemplo, lá tem assim a forma cantávamos, suponhamos, lá no enunciado da questão. Apresenta lá a forma cantávamos. Aí você pensa, cantávamos, nós cantávamos, né? Tá na primeira do plural, vou voltar para a primeira do singular. Nós cantávamos, se eu fosse conjugar no eu, daria eu, cantava, olha só. Então, se nós cantávamos, eu cantava. Ah, voltei pra primeira do singular, a professora Angélica disse mesmo lá na aula, que quando o verbo termina lá na primeira do singular em AVA ou IA, nós estamos diante ali de um pretérito imperfeito do indicativo. Uai, então esse verbo que está aqui no enunciado também está no pretérito imperfeito do indicativo. E corre lá e marca lá, tá vendo? Isso é gabarita a questão. Agora, outra possibilidade de prova é o seguinte, presta atenção. Calma, vai te dar o verbo destacado lá em cima e pode pedir pra você identificar na alternativa um outro verbo que esteja no mesmo tempo que aquele verbo que está lá no enunciado. A mesma coisa que você vai fazer, voltar o verbo denunciado para a primeira pessoa e lá embaixo nas alternativas avaliar, né? Voltar cada verbo lá das alternativas para a primeira pessoa também, tentar achar o mesmo tempo ali em cada uma delas. Tá vendo como é delícia? Por isso, você precisou estudar. Eu falo que português é diamante de prova de concurso público. E você que está aí se preparando para a Polícia Militar do Espírito Santo, precisa praticar, né? Precisa, não é só conteúdo, é questões. Ainda dá tempo de você praticar questões, né? Antes da sua prova acontecer. É fundamental para você testar seus conhecimentos. Tá vendo? Eu espero que você já tenha feito isso e muito ainda para conseguir gabaritar a portuguesa na prova. Agora, olha só. Pulamos do verbo aí. Ah, tem as vozes, né? Tem a voz ativa. Do verbo, que é uma questão de prova. Voz passiva. Voz reflexiva. Então, atente-se às vozes verbais também, porque elas são importantes. Aí eu quero te dar um bisu aqui com relação à voz passiva, tá? Existem duas vozes, né? No segmento da voz passiva, existem duas subdivisões. Passiva analítica e a passiva sintética. Eu quero que você entenda o seguinte. Com relação à passiva analítica, tem que ter uma locução dentro do contexto para que aconteça voz passiva analítica. Claro que o sujeito estará sofrendo a ação, né? Se nós tivermos voz passiva sintética, não vai acontecer locução. Vai acontecer o verbo mais o sim, tá? E ali depois do sim, você vai visualizar qualquer coisa que não seja. Nem preposição, nem advérbio. Beleza? Então, muito cuidado com isso, tá? Tanto na passiva analítica quanto na passiva sintética, o sujeito sofre uma ação. Belezinha? Pois é. Agora, olha lá que nós vamos pular para a concordância verbal e nominal agora. O que a gente vai falar aqui rapidamente? A concordância é a parte da gramática mais complexa, né? É o pedaço mais complexo da gramática. Por que eu falo isso com você? Porque na concordância, nós temos nada mais, nada menos que umas mais de 60 regras para a gente poder avaliar. Olha só, quesito concordância, tá? Nós temos aí mais de 60 regras a serem avaliadas. Aí, o que é que acontece com relação a essa concordância aqui? Acontece o seguinte. Quando você se deparar com uma questão dessa na prova, preste muita atenção. Você vai pedir só concordância ou você vai pedir concordância verbal ou nominal, específico. Porque se pedir só concordância nominal, você vai avaliar ali, né? Adjetivos, artigos, numerais e pronomes concordando certinho com o substantivo ao qual se referem. Isso é concordância nominal. Agora, se lá na questão da prova eu pedir para você diretamente a concordância verbal, porque aqui no nosso edital, olha, pediu as duas, né? Verbal e nominal. Então, se pedir só a verbal lá na sua prova, você vai associar primeiro o sujeito e depois avaliar o verbo concordando com ele se está de forma correta ou não. Agora, se lá na prova, na questão da prova, não te disse qual concordância, só se marque a alternativa correta de acordo com a concordância. Não falou se é nominal ou verbal, você vai se atentar a observar as duas. Então, você observa a primeira concordância nominal, depois você observa a concordância verbal para você poder gabaritar a sua prova. Está vendo? Pois é. Então, cuidado com isso, viu? Aí, nós temos aqui agora regência nominal e verbal também. Olha, pediu as duas. Está vendo? Houve aí um pedido das duas regências, né? O que é regência nominal? É você visualizar um nome exigindo um complemento depois dele, que é o complemento nominal, né? E a preposição que introduz esse complemento nominal, ela tem que estar de acordo com o nome. Por exemplo, você vai parar no nome, aí você vai perguntar para quê? Com quê? Para quem? De quem? Você vai parar no nome e vai fazer pergunta com preposição para o complemento nominal que está depois dele. Se a mesma preposição que você usou na pergunta, é que você parou no nome e fez uma pergunta com preposição para o complemento nominal. Se a mesma preposição que você usou na pergunta acontecer na resposta, a sua regência nominal está aplicada de forma correta. Está vendo? Agora, se você parou no nome, perguntou com preposição e não existiu a mesma preposição na resposta, aí o que acontece? A regência nominal não está adequada. Está vendo? Da mesma forma, você vai avaliar a regência verbal agora, tá? A regência verbal, ela vai fazer você voltar, que eu acredito que você estudou, então você sabe, ela vai te dar aquele campo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo. Você vai olhar o verbo e o respectivo complemento que ele tem ali. Olha só, olha os bisus aí ainda antes da sua prova acontecer de forma muito tranquila e de forma muito bacana, porque a gente quer que você gabarite sua prova. Então, preste muita atenção nisso aqui, tá? Vamos prestar atenção e associar direitinho aqui. E a professora vai acostumando com esse microfone aqui na frente dela, né? Mas tudo bem. Olha só, então, na regência verbal, o que você vai fazer? O que a professora Angélica disse para você fazer? Você vai pegar lá o seu, né, o seu, o verbo que aconteceu lá e avaliar para mim se ele está como. Se ele está ali pedindo um complemento com preposição, se ele exige um complemento sem preposição, para você avaliar se está certo ou se não está. Ok? Beleza? Então, está ótimo. Aí, agora, a gente vai para a coesão e coerência. Olha, nessa coesão e coerência do item 11 aqui, nós temos várias coisas, principalmente, olha só que delícia, principalmente aí, as orações, né? Nós temos aí, ó, períodos, parágrafos, período simples, período composto, coordenação e subordinação. Aqui vai cair nada mais, nada menos, né? Principalmente aí, o período composto. Dentro do período simples, você precisa saber, né? Só para a gente poder relembrar aqui, o período é simples, quando dentro dele aparece uma única ação, né? Então, ele é simples. Se ele é um período composto, dentro dele precisa acontecer mais de uma ação para que ele seja composto, tá? Então, o que a professora Angélica disse para você aqui nesse segmento, né? Que o período é composto, tá? Quando ele possui mais de uma ação. E a relação semântica entre essas ações é que é a questão da prova para você. Olha que delícia. Se você está diante de orações em que uma expressa causa em relação à outra, que uma expressa consequência em relação à outra, que uma se compara à outra, tá vendo? Se a oração que está ali no segundo momento, ela tem a função de um sujeito em relação à oração anterior, né? Que é aquela classificação das orações subordinadas substantivas. Qual é a classificação dela? A relação semântica, o fator de coesão e coerência que ela exprime dentro do contexto. Então, isso tudo é questão de prova. Uma questão tratando as orações, assim, eu posso estar muito enganada, tá? Mas uma questão tratando as orações é prova para a gente, viu? Porque trata dessas relações semânticas, né? Ah, qual que é o sentido atribuído por tal oração, é assim? Pois é. Aí, agora, a gente tem aqui outra coisa, olha só. Nós temos aqui a pontuação. É claro que as provas atuais de concursos públicos traz pontuação, tá? Traz pontuação em todas elas, em todas elas. E é muito importante o quesito pontuação para a gente. Deixa eu te dar uma dica aqui, um bisu. Seguinte, existem várias questões de pontuação em prova. Vários tipos de questões, né? Basicamente, eu vou colocar alguns aqui para você. O primeiro é para avaliar a correta pontuação, tá? Onde está pontuado corretamente. Qual é a alternativa em que está pontuada corretamente? Vai tratar todos os sinais ou praticamente misturar todos os sinais nessa questão aí, viu? Pois é. Aí, existe uma outra questão que trata de um erro. Um sinal de pontuação onde há erro com relação à pontuação, né? Aí, você vai avaliar. Porque pode trazer uma questão só de vírgula. Pode trazer uma questão com vários sinais de pontuação. É só você poder avaliar direitinho ali. E ainda, pode trazer uma outra questão que te pede para pontuar corretamente, né? Vai te dar ali os espaços, sobrando os espaços ali para você poder pontuar. E nas alternativas, vem todos os pontos que você vai usar na sequência, tá? Para você poder marcar ali qual é o correto. Então, assim, tem várias possibilidades. E em se tratando de pontuação, assim como ortografia, com as regras do porquê, do hífen, assim como na acentuação gráfica também, não tem como fugir. Ou você sabe ou você sabe. Porque você precisa entender do assunto. Então, ou você sabe ou você sabe. Então, o que acontece aqui? Quando a gente tem essa particularidade, é muito importante a gente saber. Aí, outra coisa, olha só. É o uso da vírgula. Vamos conversar sobre ele. Por que eu quero colocar, evidenciar a vírgula aqui para você? Porque nós temos a particularidade da vírgula. A vírgula, dentro de todos os sinais de pontuação que existem, a vírgula, ela é a maior possibilidade de prova para a gente. Aí, você vira para mim e fala assim, por que, professora Angélica? Que a vírgula é a maior possibilidade de prova para a gente. Porque ela possui o maior número de regras. Então, pelo fato de a vírgula, possuir um maior número de regras, ela pode acontecer uma questão só de vírgula na nossa prova com maior frequência. Entendeu? Então, assim, às vezes a banca não vai tratar nenhum outro sinal de pontuação. Vai tratar uma questão somente com o uso da vírgula. Viu como é que funciona? Então, vamos tomar cuidado aí para a gente não escorregar igual que hábola na prova, não. A gente sabe que com relação aí, olha, o item 3, as funções do que e do sim. A gente sabe que essas palavras exprimem várias funções. várias funções. E eu espero que você tenha estudado todas elas, porque lá na prova pode destacar o quê e pedir para você marcar a alternativa onde o quê que está destacado lá nas alternativas, tá? O quê acontece até com mais frequência que o sim, viu? Pois é. Aí lá na prova pode pedir assim, né? Vai te dar o quê destacado em todas as alternativas. E lá no enunciado vai falar assim, Marque a alternativa onde o quê expressa a função de pronome relativo. Ou marque a alternativa onde o quê expressa a função de uma conjunção integrante. Onde o si expressa a função de conjunção integrante. Tá vendo como é que funciona? Pois é, essas relações, né? Essas funções do quê e do si, saber o quê que eles exprimem ali é muito importante, tá? Agora a gente vem para o próximo item que é fonética e fonologia. Aqui pode cair uma questão de prova pedindo para você tanto o encontro vocálico quanto o encontro consonantal e o dígrafo, tá? Pode ser cobrado isso em prova para você, viu? Nesse negócio de fonética e fonologia. Ah, marque a alternativa que acontece um hiato. Ou marque a alternativa onde acontece um tritongo, um ditongo. Tá vendo? Então, é questão de prova também, tá? Quando se fala de som e fonema, né? É uma particularidade da fonologia também que há uma diferença entre o que você escreve e o que você lê. Então, você viu isso aí no nosso preparatório, você está sabendo isso aí, acredito eu, né? Pois é, vamos preparar aí, tá? Então, uma questãozinha lá. Pedindo para marcar onde tem hiato, de tom, de tom, de tom, onde todas as alternativas possuem dígrafo, olha aí. Dígrafo está aqui dentro, né? Ou onde aparece somente encontro consonantal e não dígrafo. Então, a gente precisa saber isso aí. Aí a gente visualiza, por último aqui, a formação das palavras, né? E depois aí o uso da crase. Olha só. Nessa formação das palavras, tá? Só para a gente poder visualizar aqui direitinho. Nessa formação das palavras aqui, a gente tem os casos de derivação, que é muito importante a gente saber para a prova, e os casos de composição, tá? Se você sabe derivação e composição, beleza. Quais são os casos de derivação? Ah, existe a derivação prefixal, sufixal, parasintética, prefixal e sufixal, junto, regressiva, imprópria. Tá vendo? Todos esses casos de derivação, é quando você deriva a palavra, né? Formando uma outra ali. Claro, você está derivando, está compondo uma nova palavra. Compondo não, né? Derivando ali, formando uma nova palavra. Então, pode acontecer, te pedindo lá na questão, para poder avaliar, né? Onde há uma palavra que possui derivação parasintética, ou onde todas possuem derivação prefixal, né? Ou onde há um caso de derivação regressiva. Então, isso aí pode cair para você. Da mesma forma que também pode ser cobrado, dentro desse quesito aí, né? Formação das palavras, Ah, marque o item, ou assinale a alternativa, onde há uma palavra composta por justaposição, ou onde há uma composição por aglutinação. Então, tem os casos de composição também, onde nós formamos uma nova palavra, de forma diferente das derivações, né? Compondo uma nova palavra ali, por justaposição ou aglutinação. Então, isso aí também é outra particularidade no quesito formação de palavras, tá? E aí, a gente fecha com o estudo da crase, né? Vale lembrar, porque nós estamos em um vale-tudo, com destino a nossa aprovação, na Polícia Militar do Espírito Santo, vale nós comentarmos, encerrarmos esse assunto falando sobre a crase, falando da crase, o seguinte, a respeito dela, o seguinte, não usamos crase antes de verbos, não usamos crase antes de palavras masculinas, não usamos crase antes de pronome pessoal, no caso reto, tá? É claro que a crase é usada de forma facultativa ou não em alguns pronomes, não antes dos pronomes pessoais, no caso reto, tá? Então, muito cuidado com isso. Se você visualizar um A antes de um verbo, visualizar um A antes de o A, né? Antes de uma palavra masculina, ou antes desses pronomes pessoais, no caso reto, não há crase neles de jeito nenhum, tá? Cuidado com isso. Aí é claro que nós temos várias situações em que a gente vai usar o A, né? Outra coisa, se o A também acontecer, antes de uma palavra feminina, dentro de um objeto direto, não haverá crase naquele A também não, tá? Não tem acento grave no A denotando crase não, beleza? Isso aí também é pra gente poder associar. E no mais, a professora Angélica despede você que está aí do outro lado. Já te convidei, você que ainda não adquiriu o nosso curso de questões com destino à nossa aprovação na Polícia Militar do Espírito Santo, fique à vontade pra adquirir o nosso curso de questões, preparar, praticar ainda antes da sua prova acontecer. Vou te pedir pra deixar seu like aqui, deixar seu comentário, se inscrever no nosso canal, você que ainda não está inscrito, tá? E tem plano de fazer outros concursos públicos aí. Nós temos aulas diariamente no canal com destino a aprovações em vários concursos públicos, viu? E é isso, tá? Professora Angélica, deixo um grande abraço pra você. Desejo de excelente prova, viu? E é isso aí, tá? Ó, beijo no seu coração e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!